Música Hoje dia 2 de março a igreja celebra a memória litúrgica de São Simplício Papa Simplício ele nasceu na cidade italiana de Tívoli e seu pai se chamava Castino Depois disso os dados que temos dele se referem ao período que ele exerceu a direção da igreja Aliás uma fase muito difícil da história da humanidade a queda do império romano Ao contrário do que se pôde esperar ele teve um dos pontificados mais longos do seu tempo 15 anos de 469 a 483 Nessa época Roma depois de resistir as invasões de godos, visigodos, unos, vândalos e de outros povos bárbaros Acabou sucumbindo aos erulos chefiados pelo rei Odoacro que era adepto do arianismo E depois o imperador Rômulo Augusto E a partir daí conquistadores de todos os tipos se instalaram, depredaram, destruíram e repartiram aquele império Tido como centro do mundo Roma, que era sua capital, sobreviveu Nesse melancólico final, a única autoridade moral restante A que ficou do lado do povo e acolheu, socorreu, escondeu e ajudou a enfrentar o terror Foi o Papa Simplício Ele fazia parte do clero romano E ele foi eleito para suceder ao Papa Hilário Ele tinha larga experiência no serviço pastoral e social da igreja E ele tinha uma vantagem Ter convivido com o Papa Leão Magno Que depois, proclamado santo e doutor da igreja Que deteve a invasão de Átila Que era o rei dos bárbaros unos Ao Papa Simplício, nunca faltou a coragem, a fé, a energia, virtudes fundamentais para o exercício dessa função Ele soube manter vivamente ativas as grandes basílicas de São Pedro e de São Paulo fora dos muros e de São Lourenço Que a partir do seu pontificado, passaram a acolher os católicos em peregrinação aos túmulos dos santos apóstolos Depois, construiu e fundou muitas igrejas Igrejas novas, sendo as mais famosas As mais famosas aquelas dedicadas a Santo Estevão Rotondo e a Santa Bibiana Trabalhou para a expansão das dioceses E reafirmou o respeito à genuína fé em Cristo e à Igreja de Roma Os escritos antigos registraram as suas várias cartas a bispos Orientando sobre a forma de enfrentar o Nestorianismo e o Monofisismo Duas heresias orientais que na época ameaçavam a integridade da doutrina católica E vinham se espalhando por todo o mundo cristão Mas o Papa Simplício se manteve ativo ao lado do povo Ensinando, pregando, dando a exemplo de evangelizador Apesar dessas e outras dificuldades Além disso, ele mostrou respeito a todo tipo de expressão da arte Foi ele que ordenou, para serem colocados a salvo da destruição dos bárbaros Os mosaicos considerados pagãos da Igreja de Santo André Ele morreu amado pelo povo e respeitado até pelos reis hereges Em março de 483 E as suas relíquias são veneradas na sua cidade natal Que é Tívoli, na Itália Foi assim que Roma, graças à atuação do Papa Simplício Apesar de assolada por heresias de todas as crenças e origens Deixou de ser Roma dos Césares Passando a ser a Roma dos Papas e da Santa Sé São Simplício, rogai por nós Que o Senhor te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Apesar de assolada por heresias de todas as crenças e origens Apesar de assolada por heresias de todas as crenças e origens Apesar de assolada por heresias de todas as crenças e origens Apesar de assolada por heresias de todas as crenças e origens Apesar de assolada por heresias de todas as crenças e origens